Prometo que o vídeo hoje galera vai ser bem rápido só mais um box aqui e mais um adaptador da HP2 só tô preocupado galera que essa embalagem veio um pouco rasgada aqui é como se os correus já tivesse olhado né vocês podem ver aqui ó já veio rasgado e olha só como eu falei ó é como se eles olhasse lá na alfândega né o que que veio dentro abriram logo e olharam porque eles têm uma máquina também que é como fosse um infravermelho que consegue ver as coisas sem abrir a embalagem mas esse caso aqui parece que eles abriram mas a caixinha parece tá inteira não vou conseguir dar um foco aqui legal na descrição mas o videozinho é esse galera com mais um adaptador eu não vou nem fazer o teste para vocês verem porque eu já tenho um vídeo aqui no canal desse adaptador só conferir aqui dentro está tudo certinho se ele vinha errado alguma coisa qualquer coisa eu venho faço outro vídeo mostrando para vocês se ele vem com algum defeito mas acredito que não esse vinha é fácil de resolver tá aqui o cabinho o adaptadorzinho que a gente encaixa tirar aqui aqui nesse cantinho usb um pouquinho manchado aqui no usb atualizar então é isso aí galera não tem segredo só mais um videozinho beleza deixa o like aí galera tá chegando muito vídeo muita coisa boa vou ficando por aqui um forte abraço até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.